Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Salinas da Margarida, sigla, função, categoria Banda Marcial Acesso, município Salinas da Margarida, fundada em 19 de maio de 1985. Presidente, Milton da Cruz, regente, Newton da Cruz Dalton, instrutor de linha de frente, William Nilson, coreógrafos, William Nilson Nascimento, Mó, Bianca Carvalho, Balizas, Daniela Novaes, Evelyn Vitória e Emely Lapinho dos Santos. Dirigentes, a Marcial Fonsan é composta por 18 dirigentes. Repertório variado, agradecimentos ao Soberano Deus, o Criador, a Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, na pessoa do Prefeito Wilson Ribeiro Pedreira, a Secretária de Educação e Coordenadora de Projetos, Professora Maria de Fátima Pepe Serqueira, ao nosso Subcoordenador Renildo Gomes, aos demais secretários, vereadores e a toda a comunidade salinense. E com vocês, façam em julgamento! commerce, 7, 1, Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Atenção integrantes da Domagiri, Guerreiros do Vale, dirija-se ao ônibus agora, Domagiri. Guerreiros do Vale, da cidade de Laje, favor dirigir-se ao ônibus agora. Atenção integrantes da nova geração, os seus dirigentes aguardam na concentração. Legenda Adriana Zanotto